É isso aí queridos, a gente espera poder ter ajudado na sua reflexão e tomada de decisão e não esquece aquela história de que se a gente se posicionar e também tiver algum tipo de posição frente ao governo, a gente pode mexer com o rumo da história. A gente tem essa força sim e é preciso que a gente use e faça alguma coisa nesse sentido. Por isso foi muito, muito bom conversar com vocês aqui hoje. Obrigadíssima pela presença. Que bom a gente poder contar com profissionais esclarecidos e dignos mesmo da sua profissão. Só despedida para o nosso telespectador. Foi um prazer estar aqui. Eu só queria, em relação a essa questão do pediatra, bem curtinho, tem uma coisa que o professor dizia que eu acho ótimo, que é a maioria das crianças nasce bem, graças a Deus, com o médico, sem o médico, ou apesar do médico. Mas como saber se essa criança é um desses casos ou não? Então eu acho que a presença de um profissional especializado é fundamental na sala de barra. Bacana. Obrigadíssima, doutora. Muito obrigado por estar aqui, pelo convite. E lembrando a todos que o obstetra, ele é um advogado do feto e da mãe. Então ele precisa ser respeitado, porque a criança precisa ser respeitada. É verdade. O tipo de parto, ele vai ser o gran finale para uma boa criança e para uma boa resolução da mãe. Então é isso que tem que ser respeitado. É um momento que se não for respeitado, ele pode ser traumático, tanto para a criança quanto para a mãe. Não existe nada no mundo que seja mais social do que gravidez. Por isso todo mundo posta no Face. Isso aí. De fato, muitíssimo. Obrigada, doutores. Obrigada a você, que também está aí em casa, participou conosco. E você já sabe, né, aqui no Cabeça Pra Cima a gente fala aquilo que você gosta e quer ouvir. Se você quiser mais informações sobre esse tema, que a gente volte a falar sobre a questão dessa resolução, manda pergunta para a gente. Manda falar aí a sua opinião e a gente convida aqui outras pessoas ou as mesmas pessoas para poderem falar com a gente. Eu confedaria vocês novamente. Amei, tá bom? E terminamos o programa hoje com boa música. E quem canta para a gente é a Sabrina, que vem direto de Araruama, aqui do Rio de Janeiro, para o Cabeça Pra Cima. Obrigadíssima, Sabrina. De nada, é um prazer. É um prazer, viu? Tá bom? Muito bom ter você aqui. O que Deus fez por mim, ninguém pode fazer, cuidar da minha vida como Ele cuidou. Eu estava no vale, é sombra da morte, tudo era contrário, parecia ter chegado o meu fim, mas o bom pastor da minha alma é fiel pra cumprir o que prometeu. O que Deus fez por mim, ninguém pode fazer, cuidar da minha vida como Ele cuidou. Eu estava no vale, é sombra da morte, tudo era contrário, parecia ter chegado o meu fim. Mas o bom pastor da minha alma é fiel pra cumprir o que prometeu. E no vale que eu estava, Ele me deu a mão e me fez reviver. Sou uma história de fé e milagres, gerada pelas mãos do meu Deus. Sou uma história de fé e milagres, gerada pelas mãos do meu Deus. Nenhuma palavra, gerada pelas mãos do meu Deus. Nenhuma palavra dos homens aqui é maior que a do meu Deus. Sou uma história de fé e milagres, gerada pelas mãos do meu Deus. Eu decidi crer que provei o extraordinário do Senhor. Aqui, sim. Ele me deu a fé e milagres, gerada pelas mãos do meu Deus. Nenhuma palavra dos homens aqui é maior que a do meu Deus Eu sou uma história de milagres, gerada pelas mãos do meu Deus Nenhuma palavra dos homens aqui é maior que a do meu Deus Nenhuma palavra dos homens aqui é maior que a do meu Deus Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim